Ninguém me ama Amor, a vida passa E eu sem ninguém E quem me abraça Não me quer bem Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Só me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama De meu amor Amor, a vida passa E eu sem ninguém E quem me abraça Não me quer bem Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Só me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Vim pela noite tão longa E eu chegando ao fim Vim pela noite tão longa E eu chegando ao fim E eu chegando ao fim E eu chegando ao fim